Olá, Meseira Imparável! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui nós discutimos estratégias para você que trabalha com Mesa Aposta fazer uma venda por dia. Eu sou Monique Botelho, mentora de empresárias de Mesa Aposta, e hoje nós vamos falar sobre como vender Mesa Aposta sem ficar parecendo chata ou então incomodando as pessoas. Se essa é uma dificuldade que você enfrenta na hora da venda, essa aula é para você. Antes de tudo, curta esse vídeo, dê o seu like e se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou postar. Vamos começar! Muitas vezes, ao vendermos algo, sentimos que estamos sendo chatas. E isso acontece porque relacionamos a venda com essa ideia de sermos inconvenientes. Desde os primórdios, nós fomos expostos a situações e que vendedores nos abordavam de forma insistente, nos puxando para comprar algo. Não é verdade? E é natural que isso gere uma sensação negativa. No entanto, é importante entender que a venda não é isso. A venda não é um favor que estamos pedindo para as pessoas. Na verdade, é uma troca. Quando você vende algo, você está levando uma bênção para a vida daquela pessoa. No caso da mesa aposta, você está levando a oportunidade de viver experiências incríveis em casa. Então, nada mais justo do que a pessoa te abençoar com o dinheiro dela em troca. Por que é importante saber vender? Porque a venda é um processo que envolve muito mais do que apenas oferecer o produto. É necessário seguir um passo a passo, desde despertar o interesse da cliente até fechar a venda. Além disso, é preciso manter um relacionamento pós-venda para fidelizar a cliente. Agora, vamos abordar algumas objeções que você pode ter na hora de vender. Uma delas é achar que está incomodando a cliente ao oferecer o seu produto ou ao ajudá-la de alguma forma. E você pode sentir que está sendo chata. Porém, é preciso compreender que a venda é uma troca e você não está incomodando a cliente. É importante ter contato com as suas clientes, oferecer produtos e manter um relacionamento. Outra objeção comum é acreditar que só é possível vender se oferecer preços baixos. Muitas vezes acabamos fazendo promoções e queimas de estoque constantes, no entanto, isso não é o suficiente. A questão não está só no preço. A cliente não compra apenas pelo preço, mas sim pela confiança e pelo relacionamento que você constrói com ela. Portanto, não se preocupe em competir por preço, mas sim em oferecer valor. A maior objeção e medo que as pessoas têm em relação à venda é o medo da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, de ouvir um não. Porém, lembre-se de que se você não for em busca do sim, continuará no mesmo lugar. Então, não tenha medo de fazer uma live, de abordar uma cliente ou de ouvir um não. É importante agir e buscar a venda todos os dias. Onde as pessoas mais erram na hora de aprender a vender é achando que é algo que se aprende da noite para o dia. Como uma fórmula mágica. Mas não é assim que funciona. Vender é um processo contínuo e você precisa seguir um passo a passo. E não espere que as vendas venham até você passivamente. Você precisa agir. E qual é o jeito certo de aprender a vender? A maneira mais fácil e eficaz é contar histórias. Ao aprender a construir narrativas envolventes sobre os seus produtos de mesa aposta, você será capaz de despertar o interesse e atingir os sentimentos da sua cliente ideal. Dessa forma, você não estará competindo apenas pelo preço, mas sim oferecendo algo único e especial. E se você gostou desse conteúdo e se ele te ajudou, deixa aqui o seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos compartilhando por aqui. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema também, fique à vontade para compartilhar. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula!